Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, vou estar falando sobre algumas coisas que vão estar chegando nessa atualização. Alguns eventos, também falar um pouco sobre o cartão dobro de pontos, os próximos só showiales, incubador e tudo isso aí. Então assiste até o final pra não perder nada e sem mais enrolação, bora começar aí. Então galera, foi divulgada essa imagem aqui, se eu não me engano ontem, que faltaria 3 dias pra atualização. E a atualização vai acontecer em 14, que vai acontecer aí na quarta-feira. Porém, já lá na terça-feira meia-noite, uma hora por aí, já vai começar a entrar em manutenção, ou seja, a gente não vai poder entrar no jogo. E ir lá pra umas 7, 8 horas da manhã, a atualização já vai estar disponível para jogar, pra gente poder baixar. Então vai acontecer aí quarta-feira é a data oficial, essa imagem foi divulgada ontem, hoje faltam 2 dias aí pra essa grande atualização. E mais no final do vídeo eu vou comentar um pouco com vocês sobre os próximos só showiales, que vão estar chegando aí logo mais. Mas antes disso eu queria falar também sobre o evento livro aberto. Eu comentei um pouco sobre ele ontem, e eu mostrei um pouco do que eu imaginava que seria, já que não tinha muitas informações e ele estava em outra língua. Mas já vazou como vai ser certinho, é um evento mundial e provavelmente vai estar chegando logo logo pra gente estar podendo adquirir. Que é aquela skin que eu mostrei ontem pra vocês. É uma skin bem bonita, é uma skin bem diferente, e também é a skin da crossbow. Vai estar aparecendo a imagem da skin, essa aí é tipo uma armadura, mas ela não chega a ser uma armadura, ela é uma skin bem bonita. Comenta aí o que você acha dessa skin. E o evento que ela vai estar chegando é um evento de pré-registro, reserva. Os jogadores vão poder fazer por 60 diamantes a reserva dessa skin. E se no mundo todo tiver 10 milhões de reservas, a gente vai ganhar 70% de desconto na skin. E se tiver menos reservas, vai diminuindo, tem 50, 60, 70, que é o máximo aí de desconto que a gente vai estar podendo adquirir. O preço normal dela são 1500 diamantes, e vai diminuir aí a partir da quantidade de reservas que tiver mundialmente. É uma skin bem bonita, ela já estava nos arquivos do jogo que eu já tinha mostrado pra vocês. Então é a primeira skin aí que está chegando dos arquivos que vazaram. E todas aquelas skins vão estar chegando logo logo, logo mais. Vai ter loja misteriosa, vai ter novo sorte de reality, e eu vou estar comentando com vocês assim que vazar todos esses itens. Mas bora falar um pouco agora do cartão de dobro de pontos, que eu creio que vai estar chegando nessa atualização. Como vocês sabem, eles meio que chegaram do nada, a gente podia comprar a quantidade que a gente queria. E depois ela retirou porque achou que isso foi um erro. Comentei se você achou que foi um erro ou não ela ter disponibilizado tantos cartões. Mas eles vão estar voltando aí nessa atualização provavelmente. E a gente vai ter aí a oportunidade de comprar alguns. A gente já vai ter com certeza alguns pra ganhar naqueles prêmiozinhos de você passar pelos mapas e você pegar as armas daquele jornal do Free Fire. Pelo jornal a gente já vai ganhar dois deles. Antigamente eles tinham voltado no passe, mas até de lá foi retirado. Por enquanto a gente só sabe que vai estar ganhando aí por esse jornal do Free Fire. Mas a gente ainda não tem mais informações. Deve rolar aí algum tipo de evento em que a gente faça alguma coisa. Pra conseguir tantos cartões sem perca de pontos, quanto cartões de dobro de pontos. Então é só esperar que pelo menos dois a gente já tem garantido aí nesse jornal Free Fire na atualização. E ao decorrer da temporada ela deve dar mais alguns pra gente estar podendo jogar. Eu queria falar também agora um pouco sobre o Source Royale. Vou mostrar pra vocês quanto tempo falta pra estar atualizando aí. E bora entrar lá no jogo. Já tô aqui no jogo e a gente vai primeiro no Diamante Royale né. Que se eu não me engano faltam quatro dias. É, faltam quatro dias. Esse tempo pode mudar e pode sim chegar tudo na nova atualização. Ou ele simplesmente chegar no fim da semana. O Ouro Royale com certeza vai chegar com a atualização. Mesmo faltando três dias e pouco. Provavelmente ele vai chegar antes desse tempo acabar. Igual na última atualização ele chegou antes aí de finalizar esse tempinho. E a Incubadora tá certinho na data da atualização. Se vocês perceberem. Ela falta dois dias e pouco. Então eu criei que a Incubadora e o Ouro Royale vão estar chegando. Vão estar atualizando. E a Incubadora eu já mostrei aqui com vocês no canal. Que é a do Joker ou a do Fantasma. E o Ouro Royale a gente tem várias teorias. Tem aquela skin que eu mostrei pra vocês. Feminina. Que provavelmente vai ser o próximo Ouro Royale sim. Que é aquela skin que tem o negócio de lutador. E a gente vai ter esse evento aí. É meio que um calendário pra chegar. Então vai ter muita novidade. Se inscreve aí se for novo. E esse é o vídeo de hoje. É nóis. Valeu.